Rá! Rá! E aí, gente? Tudo bom? Mas bem-vindos a mais um jogo clássico aqui no Buncha Calaca, e esse é o primeiro jogo clássico que eu posso falar alto, porque é a primeira vez que eu faço e o meu filho está acordado. Normalmente eu faço à noite, ele está dormindo, e essa é a primeira vez que ele está acordado. Conforme vocês devem ter visto, este jogo de hoje é o jogo entre Phoenix Suns e San Antonio Spurs, jogo 4, das semifinais da Conferência Oeste de 2007. Não fui eu que escolhi esse jogo, foi o meu convidado que escolheu, porque eu tenho um convidado torcedor do Phoenix Suns, torcedor fanático, um dos quatro do Brasil, brincadeira, e ele joga basquete comigo, a gente joga basquete semanal, eu conheci ele nesse basquete, que eu jogo já faz uns três anos, está interrompido nesse momento devido à pandemia, e eu convidei ele para fazer essa transmissão, e ele que escolheu esse jogo, porque ele é o torcedor do Phoenix Suns. O nome dele é Lucas, e eu vou colocar ele na tela, se eu não errar, agora. E aí, Val, tudo bem? Então, a questão, é tudo bom, Lucas? Eu botei aqui no chat, meu convidado está tendo um problema com o microfone, e ele conseguiu responder às 15h59, esse que é um cara pontual. É, pontual, tem que ser, né? E a camisa do Suns, cadê? A camisa do Suns está lá em cima, na verdade, a jaqueta está frio hoje, mas aquela que o olhinho me deu está lá em cima. Eu tenho uma camisa do Suns. Hoje eu estou de hockey. Então, o que você está usando? Boston Bruins aí? Não, é Pittsburgh Penguins. Muitas pessoas que assistem o Buncha Calaca, os outros esportes americanos têm uma rejeição muito alta. Principalmente quando eu falo no podcast de beisebol, meu Deus do céu. Ah, mas beisebol é muito chato, né? Pelo amor de Deus. Exatamente essa é a reação de todo mundo. Cara, beisebol é um negócio que eu não entendo, como é que as pessoas gostam. Cara, já existiu o podcast quando teve a última World Series e o Houston estava lá, eu torço para o Houston Astros. E o Houston jogou e eles perderam, eles ganharam em 2017. Esse ano, 2019, a final foi contra o Washington Nationals. Todos os jogos o time que jogava fora de casa ganhou. Pela primeira vez na história dos esportes americanos. Então o Houston tinha vantagem, perdeu as duas primeiras em casa. Aí foi jogar três fora. Ganhou as três fora. Aí parecia que ia ganhar e perdeu as duas em casa de novo. Cara, os playoffs tem cinco jogos, tem sete jogos, é melhor de sete também? É melhor de sete, é. Cara, sete jogos daquilo dura o quê? Um mês quase? De beisebol? É. Não, é todos os dias, é. Um dia depois do outro. Então, mas um dia dá tempo de acabar um jogo? Ah, dá, dá. A não ser que chova. Mas as finais são ali em outubro, novembro, não tem muito risco de chover. Mas o que aconteceu? Você, vou fazer uma pergunta que me fizeram uma vez. Você jogou um dardo uma vez no mapa dos Estados Unidos, caiu em Houston e você começou a torcer para todos os times de Houston? Cara, o Houston Rockets, eu sou dos anos 90, né? Eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 37. E ali no meio dos anos 90, era um dos times bons e tinha aquela parada da... Todo mundo torceu para o Chicago Bulls e a informação não chegava direito. E eu acho que eu torço porque foi uma identificação meio tipo, ah, tem aquele time meio underground com aquele jogador, que molagem, que é o cara que faz 38 pontos, 17 rebotes, 17 tocos no jogo. E acho que rolou uma identificação de ser um time meio escondido, porque a informação dele não chegava, os jogos não passavam. E eu acabei torcendo por isso. E o Houston Astros foi para o Tabela, porque segue nas redes sociais, aí os jogadores do Rockets estão no jogo dos Astros, daí tu vê os jogadores, aí tu começa a acompanhar os resultados, quando vem tá torcendo, é isso. É, eu não, acho que assim, eu conheço os times de Phoenix, mas não... Acho que tem o Arizona Cardinals, o de Oroco, que é o Phoenix Caiores. Cara, o de beisebol, eu acho que é o Diamondbacks, se eu não me engano. Tem o Arizona Diamondbacks, tem. Isso, é o Arizona Diamondbacks. E tem o Phoenix Mercury. Ah, não, mas esse aí é WNBA, esse aí eu torço mesmo. O Houston Comets foi a primeira dinastia da NBA, quatro títulos em quatro temporadas, alguns anos depois não existia mais. Como assim, não existe mais? Ele foi extinto, ele tá extinto? Ah, é? Ele ganhou as primeiras quatro. Ah, o dono do Comets era o mesmo dono do Rockets, aí ele queria vender a franquia, ninguém queria comprar, eu não sei o que aconteceu e extinguiu a franquia. Ah, não sabia, não. Mas os banners estão lá no Toyota Center, eles nem jogavam no Toyota Center, jogavam no Compact Center, que era o antigo. Mas os banners de campeão estão lá todos. Era o time da Janete, né? Ah, é verdade, o time da Janete. A Janete é tetracampeã da NBA, WNBA. Pior que o Mercury tem que... Acabou de aparecer e já tem mais título que o Suns, cara, isso é uma tristeza. Quantos tem? Acho que tem um ou dois, o Mercury já tem, deve ter um ou dois. Aquela Griner que enterra todo jogo é do Mercury, né? Foi, é, é. Mas a estrela lá é a Taurase, né? A Dayana Taurase. Eu realmente tomei por fora, eu até acompanhava alguma coisa recentemente. Até vou voltar a câmera. Ela é das antigas, ela é bem das antigas, joga bem pra caramba. Ô Lucas, tu tá conseguindo ver os comentários aí do lado, né? Não, não tá aparecendo nada pra mim, não. Procura uma aba Comments aí. Ah, não, Live Comments. Isso? Isso. Aí dá pra ver os comentários. Ah, agora sim. E eu tenho o poder de colocar na tela algum que eu quiser, por exemplo. Salve, Davi ZT. Então quando tu achar um comentário legal, pode só falar e eu posso... Ok, ó, por exemplo, ó. Ô louco, uma pessoa que torce para o Suns? Não, isso aí você pode cortar já. Como assim? A maior torcida da NBA do Brasil é do Suns, cara. Ou deveria ser. Baseball é chato pra caralho. Valencia Gameplay. Mas a NFL é maravilhosa. Eu gosto de NFL, mas o Baseball ainda tá um acima pra mim. Por ser um time que eu me identifico. Por mais que tenha um time em Houston na NFL, que é o Houston Texans, que é o time mais recente. Mas eu nunca tive essa identificação igual. Bom, vários comentários. Deixa eu dar um oi pra galera aqui. Caio Senna, Lowe 28... Tem umas pessoas recorrentes nas minhas lives, ó. Lowe 28, 01, 08 sempre tá. Black Mamba 24 sempre tá. Black Mamba 24 deve ser fãs do Lakers, cara. Aí eu já não... Será? Tá, não. Então voltando, ó. Pra quem chegou depois, o jogo que a gente vai passar aqui. Suns e Spurs, jogo escolhido pelo Lucas. E é o jogo 4 das semifinais do Oeste de 2007. Eu consegui um jogo aqui, uma qualidade muito boa. Deixa eu botar aqui na tela. Tá aí. Esse é o início. Não tem muita enrolação. Já vai começar direto no Trip Off. E aí a gente vai conversando em cima. É isso. É assim que você... Eu tenho uma saudade desse jogo. Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Eu tinha, acho que 23. 23, 2007. É, eu tinha 24. Não lembro se eu assisti na época. Acho que não. Não lembro. Cara, é que essa série foi a série que mais me deixou triste, assim. Mais que a final de conferência de 2010, cara. Ó, vocês que estão assistindo, digam se o volume tá bom. Se tem que aumentar a baixar do jogo. Porque eu não tenho como saber aqui. Cara, o legal desse jogo é que são duas escolhas completamente diferentes de basquete, né, cara? Um run and gun. Exato. E um jogo mais cadernizado. Chato. Mas o Duncan era algo mesmo. Roberto. Francisco Alberto. Argentino. Deixa eu pegar as escalações pra galera. Pra galera se situar. Só respondendo o Black Mamba de 18. Esse foi o jogo que empurraram o Nash. Exatamente. Olha o bloco do Stoudemire. Que saudade desse time, olha. Rajabell. Ó, escalações. Phoenix Suns, Steve Nash, obviamente. Rajabell, Sean Marion, Amaris Tudamire, Kurt Thomas. Kurt Thomas. E o San Antonio, Tony Parker, Bruce Bowen, Michael Finley, Tim Duncan e Fabricio Roberto. Não, o Shaq, ele foi para o Stoudemire, acho que no ano seguinte, se eu não me engano. Deixa eu voltar pra cara, tá nas perguntas aqui? O Shaq tava no Suns? O Shaq, acho que foi um ano depois, foi no ano seguinte. Que foi uma das piores trocas que o Steve Kerr fez na vida. Quem foi, exatamente? Foi o Marion pelo Shaquille O'Neal, principalmente, né? Não lembro se teve mais coisa. Foi o Marion pelo Shaquille O'Neal. Vou passar essa luz que eu tô muito branco aqui. Tony Parker. Eu tava fazendo um vídeo agora no Buncha Calaca, eu acabei de fazer o... Eu acabei de subir ele, deve ser o próximo ou o outro. Eu fiz um vídeo que a galera pedia muito tempo no canal, e eu nunca tinha tempo de parar pra fazer. Leandrinho tava no roster, sim, ele era sexto homem, vai entrar logo mais de jogo. Eu fiz um vídeo que... Eu tava voando. É. Esse foi o ano que ele ganhou, né? 2017. Foi. Foi o ano que ele ganhou o melhor sexto homem. Eu fiz um vídeo aí que era todas as camisas aposentadas de todas as franquias da NBA. É, tipo, um vídeo que deu uns 15 minutos. Aí eu peguei time por time. Ah, Atlanta Rocks, tal, 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 jogador, com uma foto do banner do ginásio. E aí, pra falar pra galera, eu pedi a ajuda do Lucas, porque eu comecei a procurar foto dos banners do Suns, e eu não achava em lugar nenhum. Aí eu perguntei pra ele, não, o Suns... Só faltava isso pra eu acabar o vídeo. O Suns tem um banner no ginásio que eu não tô encontrando nada. E ele me explicou que eles têm um Ring of Honor, né? Que é esse anel de homenagens dos jogadores. É, e aí não tem um banner, mas fica em volta de tudo. E aí acho que são 10 jogadores. E mais uns executivos. Tem, tem executivas e um técnico, né? O Fit Simons também. 8-3, 2 a dele. E o último a entrar foi o Steve Nash. Foi o Nash. E aí que eu acho que começou também. Oi? Hã? Não, é que começou um pouco. O Steve Kerr é um dos comentaristas do jogo. O Steve Kerr? É, o narrador acabou de falar. Eu não prestei atenção, mas eu achei que ele fosse o GM já. Do Suns. Deve ter sido na off-season o seguinte que ele trocou pelo cheque. Pode ser. Pode ser que ele tenha chegado e trocado. Olha isso. Que Stephen Curry? Quem quer saber do Stephen Curry? O verdadeiro 50-40-90 é o Steve Nash. É o Nash. O cara tem quase na carreira 50-40-90. E os caras se matam pra fazer numa temporada. Foi isso, né? 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 Não fui eu que cortei o vídeo, eu peguei ele já pronto. Podem ter algumas camadas no meio. Não estou recebendo dinheiro. Talking Stick Resort. Desde quando que é esse nome da arena, o Talking Stick Resort? Cara, eu acho que foi mais ou menos na época que trocou, porque antes era o US Airways Arena, né? Sim. É a mesma arena, mas trocou o nome, eu acho. E esse cassino, se eu não me engano, é do Sarver também, então deve ter sido quando ele entrou. Se você admitiu, ou me ajudou, ou me ajudou em qualquer parte do meu corpo possível, eu não pensava que tinha nada. Olha o Alberto. É, também. Mas o Stoudemire marcando, né? Pelo amor de Deus. O Stoudemire era triste na marcação. O time inteiro era, cara. Só o Sean Marion defende. O Sean Marion e o Rajabel. O Sean Marion e o Rajabel. É pior que é, né? O Néstor, o Damai. O Leandrinho também era dos melhores. O Dior marca bem, mas ele é pesado, né, cara? Então... Pergunta aqui do Black Mamba, para tu responder essa, o Steve Kerr foi um bom GM? Não, ele fez a troca do Shaquille O'Neal, cara, foi isso mais do time. Eu não gostei não. Olha, o Caio Senna botou aqui, olha, Malcolm Brogdon fez com uma certa facilidade ano passado, 50, 40, 90. Então, porque agora, para o jogador conseguir os 50, 40, 90, eu acho mais difícil, por quê? Porque como tem muito arremesso de 3 pontos, isso vai piorando o teu 50, que é o field goals, né? Então, antigamente, os caras chutavam menos de 3, era mais fácil ter 40 de 3 pontos e 50 de field goals. Então, para algum jogador agora conseguir isso, tem que ser alguém que não arremesse tanto, é a fórmula. Porque um cara como o Curry não vai conseguir, é difícil para ele conseguir 50% de field goals chutando nesse volume. Entendeu? Tipo Harden, tá ligado? Não tem como, porque o volume é muito grande. Então, tem que ser um cara que chuta um pouco menos para conseguir os 50, 40, 90. E aí, o Brogdon conseguiu, ele meio que deu uma estragada no clube, né? Porque eram só uns caras muito fodas. E aí, o Brogdon é bom, sim, vai, cara. É, mas é que os caras dos 50, 40, 90, é o Steve Nash, o Novick, o Kevin Durant, o Larry Bird, tipo... É. Mal com o Brogdon agora. O Dior já estava de aula pivô. Já, cara, ele já jogava de aula pivô. É, quando ele começou lá no Atlanta, ele era tipo um shooting guard, meio ruim. Mal entrado no quadro. É, não. É que assim, o Suns já começa... Olha esse passo, John Nash. Sutil, né? Sutil esse passo. Hã? Muito. O... Mas o... O Boris Dior, ele já... O Suns já entrava com uma small lineup, né? Então, às vezes ficava o Sean Meron como 4 e o Boris Dior de 5, vamos dizer assim. Ah, o cara é o cara que joga em todas as posições. Ter 50% de futebol, nem pivô tem mais. Não, pior que pivô, tem. Pivô tem. Tem, tem sim, tem sim. Tem o cara de 60%. Principalmente pivô, alá DeAndre Jordan, que só joga de baixo. Capela. Tem um futebol alto. Pois é, capela. Absolutamente mais nada. Vamos dar uns dois aqui, ó. Mummy in blue. Kings campeão 2002. Esse link eu gostei. Cara, esse... É, eu também. O segundo jogo que eu fiz... Esse aqui é o quarto jogo que eu tô fazendo. O segundo jogo que eu fiz foi o jogo 6 do Lakers e Kings 2002, né? Aquele mais roubado da história. É, eu botei até no título, era a pior arbitragem da história. E aí eu assisti junto com um amigo que torce pro Lakers, e a gente foi assistindo pra ver se era realmente verdade ou se era um bagulho meio, ah, ficou essa impressão com o tempo, tá ligado? Mas realmente, ali no último quarto tem umas bem... E a principal é a cotovelada do Kobe no Mike Beebe, né? Porque naquela hora o jogo tava dois pontos pro Lakers, e era pra ter sido falta e posse de bola pro Kings, né? Com chance de virar o jogo. Isso faltando segundos. Naquele jogo, se eu não me engano, acho que o Kobe teve mais lance livre do que o time do Kings inteiro. Foi uma coisa assim, né? No último quarto era bizarro, era tipo... Eu não lembro exato, mas era tipo 29 a 7, o número de lance dele. É. Teve umas duas ou três faltas, assim, bem fantasma. Mas também teve um ou dois erros a favor do Kings, então não ficou equilibrado. Mas a arbitragem de um modo geral foi horrível, né? Você lembra daquele... do árbitro que caiu na investigação? Sim, o Tim Donahue. Isso. Ele que apitou esse jogo, não? Não, ele falou que esse era um dos jogos que tinham sido manipulados. Ah, tá. Porque nessa série que a gente tá assistindo, no jogo 3, ele apitou o jogo, né? E você para pra ver, ele falou que não foi fixa o jogo 3 dessa série. Mas, cara, que a arbitragem errou pro Spurs, foi absurdo. O 3 dessa, não lembro. É uma opinião completamente imparcial, tá? Eu não lembro como é que foi o 3. Foi... Ah, não. Foi muito erro, mas toda bola que seria 50-50 foi pro Spurs, sabe? Uma coisa meio complicada. Foi bem ruim a arbitragem de jogo 3 dessa série também. É foda, o juiz, o cara que tá afastado por condutas erradas. O cara vai lá e diz que um jogo... Aí é foda, tu vai acreditar na palavra do cara agora, sendo que o cara... Pois é. Era tipo lá no Campeonato Brasileiro, cada vez. Aí tu vai acreditar na palavra do cara... Que já fez a coisa errada. E antes ele tava mentindo, não o contrário. Porque não antes ele tava sempre mentindo, tá ligado? É... Aí ele botou aqui, ó, o faldo do Divat é absurdo. É, eles minaram muito os caras de falta, os pivôs do... Do Kings. O Scott Pollard, eles deram 6 faltas pra ele, acho que em... Ele não jogou 10 minutos do jogo, sendo que as duas últimas foram absurdas, não foram nada no check. E aí ficavam revezando o Chris Webber, o Divat e o Pollard. E aí uma hora tava todos os caras tão pendurados, que eles botaram um cara chamado Lawrence Van Der Burk pra marcar o check. Era tipo o pivô do fundo do banco, assim. Os caras não tinham mais o que fazer, tavam dois caras eliminados, o outro, o Chris Webber com 5 faltas, não podia marcar o check, tá ligado? O check era ruim também, não precisava nem marcar ele direito. O quanto desse small ball do Dante já era possível? Ah, já dava pra ver o small ball, eu acho, tô respondendo o Arozin. Peraí que eu perdi aqui, ah, aqui, peraí, aí. Isso, ó. O quanto desses small ball do Dante já era possível de se ver nesse time do Suns? Já dava pra ver bastante, porque era um time muito leve, chutava muito de 3, principalmente pra época, né? Então, várias, várias vezes acontece do Itanesh, Leandrinho, Lash, Leandrinho, o Rajabel, o Diao e o Sean Marion, por exemplo, né? Então, todo mundo mais baixo, um time muito rápido. É, eu tava vendo aqui o banco do Suns, fora o Leandrinho e o Boris Diaz, eu tinha o James Jones. James Jones. O cara que jogou oito finais seguidas. O Jalen Rose, cara, não lembrava disso? Ele jogava? Muito pouco. É, ele não jogou nesse jogo. Eric Piatkovski, eu lembro dele do Rockets, ele chutava umas bolas de 3, mas também não jogou nesse jogo. Pat Burke e Marcus Banks. Nesses, eu não lembro. Pois é. Então, vai pros caras grandes cansar, porque o Kurt Thomas e o Amar Stoudemire adoram fazer uma faltinha, né? Então, direto, saiam os dois, né? E aí o time ficava bem mais baixo. Ó, o Leandrinho tá em quadra agora. Ó, o Warren, já tinha seis títulos nessa altura. É, ele continua sujo. Cara, esse time de Spurs era... O Robert Horry e o Bruce Lee Bowen era uma tristeza, cara. Pra explicar pra galera que esse jogo, no final desse jogo, não existe spoiler, porque isso já aconteceu há 13 anos. Então, eu não vou estar dando spoiler. Tudo isso que eu tô falando já aconteceu. No final desse jogo, o Suns vai vencer esse jogo e numa das últimas postes de bola, o Steve Nash vai sair driblando pela linha lateral e o Robert Horry vem e dá um encontrão nele e ele se esborracha ali na mesa de transmissão. E aí o Robert Horry, ele é ajetado do jogo. Porém, quem se deu mal foi o Suns. Por quê? Porque como deu um princípio de briga, alguns jogadores meio que deram aquela pisada na linha e entraram em quadra. E pras regras da NBA, se um jogador que tá no banco pisa na quadra pra se envolver numa briga, o cara é automaticamente suspenso. Então, no caso do Suns, o Amari Stoudemire e o Boris Dio foram suspensos. E vocês viram ali pelo elenco que já não tinha cara muito alto, né? Então, o que aconteceu no jogo 5, o jogo seguinte a esse, eles foram sem o Stoudemire e sem o Boris Dio. E isso ferrou a série do Suns, né? Porque daí eles não conseguiram mais vencer e aí perderam a série por 4x2. Não conseguiram mais se recuperar. Então, no caso, a vantagem ficou com o infrator, né? E eu lembro que na época, na época, o Stoudemire, jovenzinho. Olha a cicatriz do nariz daquele jogo que ele ficou com o nariz, você não lembra? Foi o jogo 1 dessa série, foi o Tony Parker que deu. Ele apanhou essa série, viu, cara? E meio que custou a minha equipe por não fazer alguns gols no terceiro, quando eu tive alguns golpes. Foi um pouco frustrante, mas isso é bássaro, isso acontece de tempo a tempo. Você só tem que jogar hard e tentar fazer o que você pode para ajudar a sua equipe. E espero que seu gol vai voltar quando tudo realmente importa. A gente trata o Steve Nash como um cara pequenininho, sendo que ele deve ter tipo 1,90m, né? Qual é a altura dele? É, por aí. É que ele não pula, né, cara? Ele não ajuda. O cara não tem o tipo de basquete. No jogo 3... Ah, apagou. Ele começou 0 de 9 no jogo 3, apareceu ali embaixo. E aí, depois que ele começou... Foi, não, o jogo 3 foi ruim, cara. Acho que quem jogou melhor o jogo 3 foi o Leandrinho, se não me engano. A pergunta do Brandon Lima. Mike Dantoni foi um bom técnico para o Suns na época. Foi, cara, um ótimo técnico. Ele começou com essa escola do Run and Gun, do 7 Seconds or Less, que é atacar muito rápido. E deu muito certo para a época. Tá ligado, né, que o pace do Suns nessa época, se passar para a NBA atual, ficaria em último lugar. É, pois é. Teria um mais dentro da NBA atual, incluindo os 30 times. Pois é. E olha que os caras não paravam de correr, cara. Mas é que, tipo, era às vezes, né, e, tipo, sei lá, metade das vezes era correndo e metade era cadentada. Se o senhor pegar o jogo de hoje, meu irmão, todos os times, né, dificilmente o cara, eu acho que os caras vindo, puxar um contra-ataque e pegar a defesa desprevenida, tem muito mais chance de fazer a cesta na habilidade dos jogadores do que tu montar 5 contra 5 e fazer uma jogada. Então, meio que virou um lema, tipo, ah, meu, pegou o rebote, tem espaço, vai pro contra-ataque, que é a tua chance de fazer uma cesta maior. Mas você sabe a... Mas você sabe a origem do 7 Seconds? do Orles, né, a origem desse nome. Não. Por que a teoria por trás disso? Não. Ah, porque os primeiros 7 segundos é quando a defesa não teve que se montar, né? Exatamente. 7 segundos é o tempo que a defesa leva pra se armar. Então, se você atacar em menos de 7 segundos, você vai pegar ela não muito bem posta. E aí os caras, numa época onde os analytics, as estatísticas, estão acima de qualquer coisa, os caras põem na ponta do lápis e dizem, meu, se tu tá livre de 3 pontos, é o arremesso que, no longo prazo, te dá a maior quantidade de pontos. Então, tu arremessa. Exato. Exato. Se tu puxou o contra-ataque, se tu tá livre de 3 pontos, arremessa. Tipo isso, porque os caras, um arremesso de 40% de 3 pontos é igual a um de 60% de 2 pontos, tá ligado? Que é o aproveitamento dos melhores 2 pontos possíveis. Então, meu, tá livre e chuta. Os caras viram que é isso. Ih, mutou o jogo? Ah, pra mim mutou aqui. Tá, voltou. Voltou, voltou. É da transmissão. Obviamente eu não assisti inteiro pra ver se tava certo, né? Aí eu perdi toda a graça. Ó, pergunta aqui, ó. Ih, não sei ler isso. Just... J... J... JV Stryker, deve ser isso. Ou Just Stryker. Vocês acham que tinha alguém melhor que o Nash do Santos dessa época? Que o Nash no Santos dessa época? Mas tem a melhor... Algum jogador melhor que esteja o Nash no Santos? Não, de jeito nenhum. Não tinha nem na NBA direito. É, lembrando que aí, nesse momento, ele era o atual BMVP, né? Ele ia... Será que já tinham anunciado os de 2007 aí ou não? Acho que já, acho que já tinham. Acho que eles anunciam antes dos playoffs, né? Não, eles anunciam no meio dos playoffs. No meio? É, tem aquele caso de 95, né? Que era... Que era... Rocket Spurs disputando semifinais de conferência. Não, finais de conferência. Aí, antes de começar o jogo 1, os caras vão lá e entregam o prêmio pro David Robinson na frente do Olá João. Aí dizem que ele ficou tipo... Os caras do time falam que ele ficou tipo... Quero matar esses caras, né? Eu não sabia que poderia ser dele. E aí foi a série que ele... Que ele teve tipo... Ele fez mais pontos que o David Robinson em todos os jogos. E o Rocket saca a boca o Spurs. E dizem que isso foi um fator motivacional. Os caras entregaram o prêmio na frente dele, tá ligado? E isso era a final de conferência. Então, os caras demoraram pra entregar. Mas eu não lembro mais como é que é hoje. É. É... Eu não lembro, vocês já tinham anunciado, mas... Ele tinha acabado de ganhar dois prêmios mesmo, né? De MVP das duas temporadas anteriores. Nessa temporada ele não ganhou, não. Em 2007 foi você? Quem foi? O MVP? Foi o Kobe, você já? Não vi isso aqui. Ah, é verdade. O Dallas terminou na frente do Suns. É. É verdade. Que era na primeira rodada. We believe Warriors. Não existe arremesso mais feio que o do Sean Merriam. Concordo. Concordo. É, existem tão feios quanto? Isso existe. Exato. Não, mas o Sean Merriam é absurdo, cara. Parece que ele espreme a bola e... E vai. E o engraçado é que o lance livre dele não é tão ruim, cara. Só o chute de três dele que é horroroso. Nossa, que bagunça. Matt Bonner ali? É o Matt Bonner. Basquete é assim que eu gosto, cara. É só coisa mais... Sem padrão. Só ataque, nada de defesa. Eu tava com esse banner aqui embaixo, ó, falando do jogo. Só que ele tá tapando o relógio, então eu vou tirar ele. Spurs 22, game 4, game 4 of this best of 7 Western Conference. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tem como deixar o... Ah, mas assim é muito ruim. Não dá. Vai ficar sem banner. Já começou o segundo quarto. Ali fala, Spurs lidera a série pro 2x1. Qual foi, ó, tu que é torcedor, qual foi o ano que o Santos teve mais chance de ser campeão ou chegar às finais? Foi nessa fase ou foi aquele 2010, muito tempo depois que, do nada, os caras... Foi esse ano. Foi esse que teve o ano. Foi. Foi porque... Pensando em ser campeão, né? Sim. Porque, assim, o Spurs era o melhor time. E o Santos ganhando deles, que eu acho que deveria ter ganho, ia passar pelo... Que era do Deron Williams e o Carlos Buzer. Ah, era isso mesmo. E a final era o Cavaliers que tomou uma varrida do San Antonio, né? Então, o Santos passando daí seria campeão. Na... 2010 foi a final contra o Lakers, final de conferência contra o Lakers, que perdeu. E ainda pegava o Boston na final, né? Então... Era o caminho mais complicado. Eu acho que esse era o ano do Santos. É que nem a lesão do Chris Paul lá contra o Warriors. Se não fosse aquela lesão... Pois é. Era campeão. Ah, mas é que lesão é uma coisa que acontece. Agora, suspensão é uma coisa mais triste, né? Suspensão porque levantou do banco é complicado. Tem um jogo, se não me engano, temporada passada, no College, que um time... Teve uma situação tipo essa. E o banco inteiro de um time entrou. E todos eles foram expulsos. Aí o time ficou com cinco jogadores e mais ninguém. Aí um cara foi ejetado. E na universidade... Diferente da NBA... Na NBA, se o cara é ejetado e só tem cinco, o cara continua no jogo. Mesmo com seis faltas. E aí cada falta é uma falta técnica a mais. Tipo, não se livra mais. Só que na NCAA o cara sai do jogo. Aí ficou quatro contra cinco. E aí outro cara, acho que se machucou, foi ejetado também. E aí ficou três contra cinco. Até o final do jogo. E os caras quase conseguiram ganhar, quase conseguiram manter o resultado. Que isso? Tá pior que o basquete do Nacional lá, Vavo. Que isso? Cinco contra três. Complicado. Cinco contra três, velho. Porra. E os caras acham que eles estavam uns pontos na frente e quase que ganharam. Ou ganharam, eu não lembro, cara. Mas era uma situação muito absurda. Acho que o Santos tá com o time bem baixo, cara. Agora. Quem é esse 16? É o Francisco Elson? É. Mas ó, a origem do Small Ball aí. Tá o Marion de quatro, o Djal de cinco. James Jones de três. Eu não sei se é o Leandrinho ou se é o Rajabel. Leandrinho que tá em quadro e o Nash. Esse cara, pra quem não sabe, o James Jones. Ele é chamado de melhor amigo do Lebron. Porque o Lebron levou ele pra Cleveland. Levou ele pra Miami. Jogou os quatro anos em Miami. Aí ele foi pra Cleveland. Levou o James Jones junto. E ele jogou os quatro anos em Cleveland. Ou seja, o James Jones junto com o Lebron, com o Bill Russell. São os caras que jogaram oito finais seguidos. Essa é a história da NBA. E você sabe que agora ele é gêmeo do Suns, né? Então ele vai trazer o Lebron pro Suns. Ele é gêmeo do Suns. Vai trazer o Lebron pro Suns. Ah, é o melhor amigo, né? É, então. Eu acho que o Lebron, ele tem esse contrato com o Lakers. O ano que acaba o contrato, vai acabar esse contrato, é o ano que o filho dele pode entrar na NBA, né? Então eu acho que ele vai assinar Free Agent com o time que draftar o filho deles. Será, cara? Eu acho que sim. E ele jogou o último ano com o filho. O último ano? Mas você tá acabando com a carreira dele já? Ah, ele dá tempo dele jogar quatro anos com os Lakers. E mais um ano só? Não, mas esse e mais dois. Já jogou um, esse e mais dois. Quando acabar quatro anos com o Lakers, é o ano que o filho dele pode ser draftado. Não, então. Aí você fala, ele joga o último ano com o filho. Você vai acabar com a... Você acha que o Lebron só joga mais um ano, depois o contrato com o Lakers? Ah, não sei. Não sei. Pode jogar mais um também. Ah, eu acho que ele tem físico pra jogar mais um. É, do jeito que ele tá. Ele parece que tá com o físico melhor do que quando ele era jovem. Aliás, tu viu o Jokic como ele tá? Eu vi, cara. Ele tá parecendo porzinho, quer dizer. De biotipo, assim. Tá muito magro. Eu não sei como é que vai ser o jogo dele, mas... Pois é, né? O peso fazia parte do jogo dele. Fazia. Não dava pra mexer nele, né, cara? Parecia uma pedra no meio do garrafão. Tem a história, né, do Barclay no Sixers. Que o Barclay, ele chegou... Que o Barclay, dizem que ele engordou de propósito porque ele não queria ser escolhido pelos Sixers no Draft. Eu lembro dessa história. E ele sabe o que é, porque ele ia ganhar muito pouco, enfim. E aí ele chegou gordão. E aí o disco Moses Malone deu bronca nele. Já tava ali, enfim, mais veterano. E falou pra ele, meu, vai ganhando músculo e perdendo peso. Até a hora que tu achar que tu tá muito leve. Aí diz que o Barclay foi perdendo peso. Aí uma hora ele percebeu, putz, agora já começou a ficar ruim porque eu tô muito leve. Aí o moço me falou, então esse é o teu peso. Mantenha ele. E aí ele meio que mantém o peso no final da carreira. É, eu já tinha ouvido essa história. Eu não sabia que eu ouvisse. Como esses documentários de ESPN da vida aí. Mas o Barclay deu o azar, né? Porque o Sixers foi finalista 80, 82 e 83. O cara foi draftado 84, mas aí já pegou os caras aqui, ó. E que draft, né? O de 84 foi... O draft. Olá, João, Jordan, Barclay e Stockton. Tá bom, né? Só pelos quatro já é o melhor draft. Você que é torcedor de Santos concorda comigo que o MVP do Nash faz sentido, assim como o MVP do Janis? Espera aí, vou botar na tela aí. Cara, eu acho que assim, o primeiro MVP do Nash, ele foi sim por muito por impacto, tá? Porque ele chegou num time que tinha menos de 30 vitórias, só mudou ele. Ele entrou acho que no lugar do Marbury e o time foi pra 59 vitórias. Então o impacto que ele teve foi absurdo. E eu acho que aí você tem razão. Não é só sobre o número, não. É o impacto que ele teve no time como um todo. Qual o melhor jogador... Não, eu tava lendo o de cima. Qual o melhor jogador de Spurs de todos os tempos, campeão de vocês? Ah, o melhor de Spurs? Ah, não é. Pela obra? Pelo que eu vi jogar, foi o Duncan. Não, eu sempre paguei um pau pro David Robinson, é um absurdo, mas aqui a história do Tim Duncan, por mais que plasticamente não seja o melhor jogo, tipo, muito... É o Big Fundamental que eles falam, né? Que é tipo o cara com a bolinha na tabela, nada muito espetacular, mas... Falando em Spurs, David Robinson, você sabia que o Suns perdeu o David Robinson no coin flip? O Suns perdeu um outro, um outro jogador meio ruim, também no coin flip. Não foi o... Quem que eles pegaram? Não foi o... Quem que eles pegaram? Não foi o Wayman Tisdale? Não? Não. Não, que eles pegaram no segundo? Não. No segundo? Puta, cara, agora eu não lembro. Não lembro também. Em 87. Ah, foi um jogador que não fez nada. Mas o Suns perdeu outro jogador meio ruim, também, no coin flip. Um pouco antes. O tal de carinha do Jabá. Não, mas tinha o coin flip em 69? Tinha, porque foi o ano que os dois... Acho que as duas fronteiras entraram. Ah, que eles entraram. Pode ser, pode ser. É, porque o primeiro coin flip... Não foi o de... Ah, não, não, já tô falando bobagem. O último coin flip foi o do Olajuon, que é o do Jordan, que é o de 84. Porque daí os caras acharam que o Rocket estava tancando, né? Pra ficar com o coin flip. Porque ele criou o Olajuon. E aí em 85 começou a loteria, exatamente. Ah, é? O Rocket já estava tancando naquela época? Eu achei que quem tivesse inventado o tanque fosse o Spurs. É, porque ele tinha pegado o primeiro, que era o Rolf Sampson, de 83. Ah, verdade, verdade. E aí no ano seguinte vinha o Olajuon. Verdade. Então os caras ficaram numa situação onde era 50-50 a pegar o Olajuon, entendeu? E se eles não tivessem no coin flip, alguém ia pegar. Porque ele ia ser o primeiro de qualquer jeito. Verdade. Ele ia pegar essa barrinha de play aqui pra mim. Espera aí. Tony Parker está em volta. Foi? Não. Foi, foi. Foi. 4 e 33. Burbosa. Cara, é muito rápido. É muita potência sem controle o Leandrinho nessa época, cara. E queima a bola, velho. Isso que era legal de ver. Olha o Nash aí. Ele falou que ele não defendia. Aí, ó. Praticamente o Kyle Lowry dos Chargers. Que que é isso, velho? O Kyle Lowry consegue umas 5 por jogo. É impressionante, né, velho? Caralho. É, mas essa aí foi roubadinha. Acho que ele estava dentro da... Eu acho que ele estava dentro da... Estava, estava. Não vira. Então, na hora eu achei que tinha... Aqui, ó. Pra ti essa, ó. O Amaro Estudamar ficaria em All Time Sons? Hum... Não, eu acho que entre os 5 titulares, não. Mas no elenco ele ficaria. Cara... Não, sim. No elenco, sim. Mas nos 5 titulares, eu acho que provavelmente, cara. Sim? De pivô? Hã? De pivô com o Barclay? Foi, então. Exato. Seria o... Ele ia fazer os 5, o Sons nunca teve pivô, pivô. É, eu tô pensando aqui. Algum pivô desses antigos não tem, né, no Sons? Não. Se for contar só o que ele fez pelo Sons, né? O Cheque de Union jogou no Sons, foi o único que vôs. Não, não, não. Eu sempre faço vídeos de seleção, mas eu não fui atrás do Sons ainda. É, tá na hora, né? O último que eu fiz foi do Thunder junto com o Sonic. Nossa, cara, você desprestigia muito o Sons, cara. Que isso. Pode ser o próximo, vai ser o próximo, então. Em homenagem a ti. Aí, sim. Mas, assim, o Staldemar tá pra sair do All Star, porque eu acho que dentro aí, então vai entrar pro... Vai ser o melhor pivô da história do Sons. É. Tomara, né? Pra os caras não se arrepender pro resto da vida por não ter draftado o Don't. Cara, o Don't é só hype. É, ele só tem esses números porque a NBA tá num ritmo muito acelerado. Não, não é isso, cara. É que... Eu não tô falando que ele é ruim, tá? O Don't é muito bom. Ô, comercial. Ih, caralho. Eu já falei, eu não sei, gente. Eu não sei, cara. O Don't é muito bom, cara. Mas tem uma hype em cima dele que é grande também. Cara, concordo, mas é que... O meu, os jogos que eu vi dele foi... Foi bizarro, cara. Ele sempre parece que... Ele joga muito e se arrastando. Tipo o Harding. Tá, esse cara tá se arrastando. Mas o cara vai lá e resolve e faz as paradas. Fala mesmo. Não, sim, sim. Mas é que... O que eu acho que vai demorar um pouco ainda pra saber se ele vai ser tudo isso mesmo. De onde? Precisa esperar um pouco. Acho que ele precisa de umas três temporadas, quatro temporadas jogando assim. É. Tem que ver se ele tem espaço pra crescer. Se ele já não tá muito perto do topo dele também, né? Tem esse também. O cara aqui na Nomele já jogava três, quatro anos na Europa em alto nível. Então, talvez o cara não tenha muito o que crescer. Óbvio que se ele parar onde ele tá agora, já vai ser um cara muito bom. Talvez ele não tenha muito pra crescer. Perguntaram aqui o que é que a gente tava falando. O coin flip é jogar a moeda pra cima. Que antigamente, antes de ter a loteria no draft, os caras sorteiam qual time vai ter a primeira escolha. Antigamente, eles pegavam o pior de cada conferência e jogavam a moedinha pra cima pra ver quem ia ter a primeira e quem ia ter a segunda escolha. O famoso cara e coroa. Cara e coroa, exatamente. Vamos montar uma seleção... Aqui, a galera tá falando agora da seleção do SANS. Seleção do SANS ao vivo aqui. Seleção do SANS ao vivo? Steve Nash, obviamente. Óbvio, Steve Nash. Cara... O Barclay acho que vai estar com certeza. Acho com certeza bom. Acho que com certeza o Barclay tá. Ah, tem que entrar o... O Alvan Adams, o Tom Chambers. Tom Chambers. O... O Original Sun, né? Que é o... O Walter Davis. Esses caras entram, né? O Walter Davis, acho que entra também. Tem, tem. Kevin Johnson no banco. É, o Kevin Johnson tem... Cara, então. Entre... Eu não sei se o Kevin Johnson é... Tem o Kidd também que jogou no SANS. Ele jogou muito, né? É, ele jogou muito tempo, mas... Ah, foram acho que uns quatro aninhos, né? Com o número 32. Nossa, o Booker vai entrar, né? Tem que segurar um pouquinho. Seve o Booker. Seve o Booker, entra. Larry Nance, entra? Acho que não. Não pelo SANS. Ele jogou mais o Cavalier. Com certeza. Larry Nance, ainda não. Connie Hawkins. Connie Hawkins. Acho que entra. Recentemente, fora o Devin Booker, nos últimos dez anos, não tem ninguém. Cara, nos últimos dez anos o Nash tava lá, né? Não, tudo bem. Na era pós-Nash. Não entra ninguém. Acho que não, mano. Mas aqui teve o Grant Hill, assim. O Grant Hill não entra, mas aqui a história dele é foda, né, cara? Na minha do Pistons, eu coloquei ele de titular, o Grant Hill. Ah, mas cara, na época do Pistons, o cara chegou arrebentando tudo, né? O cara foi líder de votação pra All-Star Game, o Rookie. Titular do All-Star Game. Pois é. Até hoje eu acho que o cara do Pistons tinha alguma bola de cristal pra trocar ele lá, meu, porque o cara foi perfeito no Pistons. Os caras trocaram ele e o cara... Aí começou a se quebrar cada quinze dias, velho. Se o Dan Drayton não teria espaço no Suns desse jogo, putz, teria fácil, cara. O pivô do Suns é o Kurt Thomas. E aí o Dan Drayton tem. Sendo sincero, eu acho que eu não vi o jogo inteiro do Dan Drayton. Você viu, eu tava meio distraído. Talvez eu tava vendo algum Rocket Suns meio torcendo, e aí quando o cara tá torcendo, não tá prestando muita atenção. Qual é o ceiling dele? Putz, cara, depende um pouco. Qual é o máximo possível que ele vai conseguir? Não dá pra saber, cara. O que falta pra ele é um pouco de awareness, sabe? Ele fica meio perdido no jogo, às vezes. Mas ele tem tudo pra arrebentar, cara. Ele é forte, ele é rápido, ele é... Ele não é igual o Shaq. O Shaq era mais forte, mais rápido. Mas o Dan Drayton, ele lembra um pouco o Shaq e ainda consegue chutar. Sabe? É uma comparação, vale. Chuta bem de mid-range e tá começando a treinar os três pontos. Ô, briga, 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 briga. Olha o Duncan indo pra briga ali, ó. E o Nash não arregou, né? O Nash não arrega nunca, cara. Agora uma coisa que é engraçado, velho. Olha a distância que os caras marcavam o point guard, velho. Bizarro. Hoje, nesse jogo, tinha alguém colado. Se fosse hoje em dia, tinha alguém colado já no Parker. Vai acabar, vai acabar. Três. Ah, não devia ter que cabe. Valeu? Não, acho que não. Eu acho que não, Daniel. Ah, apontou ali. Não, mas eles vão rever, tá? Não, não valeu. Ó, temos um comentário gigante aqui, ó. Vale a pena. Esse lance do DeAndre Eiton não ter tanta noção só mostra o quão estúpido é esse preconceito que os americanos têm com outras ligas a ponto de achar que um cara que vem do college vai ser melhor que alguém que disputou uma liga profissional igual ao Don't. Palavras fortes. Eu concordo em partes, mas isso eu concordo em partes. Eu não sei se chega a ser preconceito, mas quando você escolhe o DeAndre Eiton é muito mais voltado para a característica física, o biotipo do cara, né? Mas o americano tem mesmo esse negócio de achar que o college basketball é o segundo melhor basquete do mundo. Que é bem mentira, né? Olha, talvez até tenha sido em algum momento, mas com certeza agora, né, Mike? Ah, difícil, cara. Muito difícil. Se todos os jogadores ficassem quatro anos no college obrigatoriamente, aí ia ter um cara muito bom. Imagina, tipo, hoje, sei lá, um Jason Taylor ia estar no college, tá legal? Tá. Ah, mas é. O cara, assim, aí... Entendeu? Aí talvez fosse uma liga bem forte, mas como os caras fazem um one and done, jogam um one e caem fora, mano? É que isso é uma outra qualidade? Não tem como mesmo. Fora os caras que nem jogam mais, tipo os lamello balls da vida, os caras fogem e voltam depois. eu só fiz isso aí, é só uma predição. Tudo bem. Uma predição. Obrigado. Isso é uma... Isso é uma... George Gervin era shooting guard, era do Spurs. Eu ia falar alguma coisa agora, eu não acredito. Sim, o George Gervin, o The Iceman. Eu acho que ele era shooting guard, sim. Shooting guard, era. Eu botei na seleção dos Spurs, eu botei Tony Parker, George Gervin, o Kawhi, não que ele tenha construído uma história de 10 anos no Spurs, mas pelas opções era o Kawhi. Aí o Tim Duncan e o David Robinson. Eu acho que o Gervin foi o cara que o Jordan copiou o Fade Away, né? Era do Gervin? Se eu não me engano. O último ano do Gervin foi no Bulls. Depois de jogar a carreira inteira no Spurs, o último ano dele foi no Bulls. Ele estava naquele jogo... Esse cara que troca de time, você nem lembra, né, cara? O último ano do Tony Parker, no Charlotte Hornets, Pois é. O Dominique Wilkins, acho que jogou... Jogou no Bulls, no Spurs e no... Magic. No Magic também? Eu vou no Magic. Ah, o Olajou no Raptors, que é o maior exemplo do que esse. Ah, é verdade, é verdade. Ah, então você esquece, né, cara? Foi trocada por uma escolha na segunda rodada. Ah, o comentário que eu ia fazer era assim, que é uma discussão que vira e mexe surgem na NBA. Tu tem que falar, a primeira escolha no draft. Tu escolhe um jogador que se encaixe no teu time que tu já tem montado, ou tu escolhe o melhor jogador disponível independente disso. Porque no caso do Suns, claramente não, mas eles parecem ter pensado em pegar um jogador pra se encaixar com as peças que eles já tinham, no caso do Devin Booker, do que pegar um don't hit que bate com a mesma posição do Devin Booker e poder ter problema depois. E tem a escola que drafta o cara independente do... Tipo o Rockets, que tinha o Ralph Sampson pro gol do Olajuão. Tá legal? Draft independente que já tem o cara da posição. Um, dois... Cara, sinceramente, o que eu acho que o Suns fez foi pegar quem achava melhor. Porque o Suns não tinha time. Mais que o skill set do Whetton combinasse melhor com o elenco que o Suns tinha na época, o Suns não tinha time pra... Ah, só falta uma peça encaixada. Eles precisavam mais de talento mesmo. Tinha como. Se eles achassem o don't hit muito acima do Whetton, eles iam ter que pegar o don't hit. É que... O Whetton já tinha história. Ele fez faculdade em Arizona. Então, pesou muita coisa, cara. E eu, sinceramente, não fico triste, não, com a escolha. Eu acho que ainda vai render muita coisa pro Suns. Inclusive, nessa época, o técnico do Suns era o técnico que era da Reslovenia, né? Qual é o nome dele? É. O Kokoskov. Igor Kokoskov, eu acho. Parece que os caras iam draftar o don't hit, mas não. Cara, eu acompanho... eu acompanho um... um blog, né? Esse é o fã site, do Bright Side of the Sun, que é do pessoal lá da gringa. Cara, dos torcedores do Suns, tava uma guerra, cara. Todo mundo queria o Whetton. Então, também por, acho que, relações públicas, assim, se o Suns escolhe o don't hit, dá merda, cara. Ia ser ruim demais. obviamente os caras imaginavam algo meio Darko Militite, assim. Trazer um europeu que se destaca na Europa, chega aqui, o cara não se adapta. Pois é. Aí, às vezes, já vê um vídeo dele meio devagar, meio se arrastando, os caras, e aí, não era. Pois é. E, assim, e o don't, sempre também tem essa. O don't era, não é que ele, ele joga de 3, 3, né? E o Booker joga de 2. Eu acho que ia faltar, ia faltar defesa. Ah, não, acho que o Booker, o don't não marca tão bem. Com certeza. Os dois, né? Na verdade. Então. E aí, ia ser muito buraco pra cobrir na defesa. Tem isso também, né? Eles podiam ter pegado o Trae Young também, aqui, alguém falou. Ah, para, que isso. Melhor opção do Suns era o Eiton. Sim. Não, não, ia dar mesmo. E o Kings, mas agora vamos falar do Kings, né? Eles podiam ter pegado o don't, tipo, não? Cara, o Hawks podia ter pegado o don't também. Tá, mas o Hawks meio que deu certo o esquema deles. Então, a questão é, o Kings com o outro, o Marvin Bagley que mal entra na quadra, tá sempre machucado. Mas o, é, não tem essa. Mas o Kings, é, é meio que, faz parte da história deles fazer esse tipo de coisa, né? Tem uma história que o Divac, que é o GM do, do Kings, o jogador, o Vlad Divac, que ele era meio brigado com o pai do don't, não tinha uma história assim dos basquete na Europa? Eu não, eu não vi, eu não... Eu já vi isso. Isso teria influenciado a escolha, tipo... mas tem uns times que, cara, o Portland também, o Portland no draft também, é o time pra ser azarado, né, cara? É, ali eu acho que é mais azarado do que falta de competência. Ah, muito caras, o Sam Bowie, o Sam Bowie, puto meu. Ah, o cara foi o All Rookie First Team, depois de se machucar, o cara ainda fez umas temporadas boas lá no Nets e tal, mas o cara não jogou, não te pôr, velho. Greg Golden, machucado, Brandon Roy, machucado. Então, mas o problema não é quem vem depois, né, cara, o Duran e o, você pega o Duran e o Greg Golden. É, resquícios de uma época que o cara tinha que ter um super pivô, e os caras foram lá e pegaram a pivô. O Sam faz isso depois, né, agora que ninguém mais quer saber de pivô, eles pegaram o Eiton. O Greg Golden era Oregon State ou Ohio State? ele era. Acho que era Oregon. Oregon, então Portland, esse gafo tem influenciado também. Pode ser também. Pensei nisso agora, nunca tinha pensado. O Duran era Texas, é. Ó, 57 a 48 para os Pursos. conforme spoiler já dado, Suns vai virar esse jogo e vencer. Ó, temos um defensor aqui. O Marvin Bagley tem um teto absurdo, se estiver saudável. Eu concordo, eu concordo. O Golden também tinha. Exatamente, é que o potencial não realizado não conta nada no jogo, né. Eu também confesso que eu ouvi pouco do Marvin Bagley, fora highlights, não lembro de assistir um jogo inteiro dele. E aí, foi falta isso ou não? Foi, lógico que foi. Sendo o Nash, é falta, cara. O Nash não erra, ele só erra quando fazem falta nele. Quero replay. pegou o braço dele. Ó lá, Vavo, responde, Vavo, por que você acha que o Nix é uma franquia tão fracassada, apesar de ser um dos melhores mercados da NBA? Essa é boa, hein. Cara, pra mim é só, só não, mas é gestão ruim, né, meu? É o dono, cara. É gestão, é gestão. O cara tinha tudo, o cara tinha faca e o queijo pra dar tudo certo, tem o melhor mercado. A gente tá 30 anos perdendo e continua sendo a franquia que mais vale no mercado. Então tem que fazer muita cagada pro time não dar certo. Era só ser meia boca, se for tendo a boca, a gente ia estar lá em cima do terceiro, com a receita que entra e tudo mais. Teve escolha boa no draft, várias. Quando draftou bem, finalmente trocou o cara por nada. Ok. Porzingues? Ah, mas o Porzingues teve umas histórias lá, né? Teve umas probleminhas também. Mas eu acho que... Aquele pacote era a melhor coisa que eles tinham? Dennis Smith e umas escolhas de primeira rodada do Dallas, porra. Não, mas... Eu não sei, depois que eles tentaram juntar, fazer o super time deles, que foi o super time mais furado, acho que da história, que foi isso. Eles levaram o Stoudemire do Suns e queriam... E levaram o Carmelo, cara. Aí aquilo lá foi só lodeira abaixo. Na verdade, aquilo lá foi o fundo do poço mesmo. A questão do Knicks, o Knicks afundou de vez e nunca se recuperou depois daquela troca do Carmelo. os caras tiveram que trocar o time inteiro do Knicks. Tinha vários caras, tinha o Gallinari, tinha uns caras bons, o Wilson Chandra, não lembro exatamente quem foi. Foi o Gallinari. Eu lembro do Gallinari. O Wilson Chandra também. Wilson Chandra, Mosgovia, enfim, não lembro. Mas Mosgovia também convenhamos. Não, mas tudo bem, mas eu digo, bastava os caras ter esperado mais meia temporada que o Carmelo era free agent. Qual foi o ano dessa troca que eu não lembro? 2000 e... Vou entrar aqui pra não falar bobagem, peraí. Deixa eu entrar aqui Carmelo. Anthony. Olha a mulher do Tony Parker. Cara, saudades da NBA e manja. Nash nunca errou, uma máquina. É isso aí, velho. Esse é o Nash. Olha o que o Caio Senna botou. Ah, teve isso. Denúncia de alguns jogadores. Foi isso que eu falei. Não lembrava disso, realmente. Pegou mal pra caramba. A troca do Carmelo foi 2011. No final da Traded Line Denver e Knicks. É, eu acho que o Stodemar já tava lá mesmo. Tava machucado. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu achar a troca completa aqui. Caralho. Meu, é umas 20 linhas a troca dele aqui, Não sei se dá pra ver. Eu não consigo, né? Tá lá, não é tão grande. Caralho. Ó, era uma troca de três times. caramba, cara. É muito jogador envolvido. Mas deixa eu ver os principais aqui. Ele foi pro Knicks junto com o Reynaldo, Balcoman, Johnson, Billups, Anthony Carter e Sheldon Williams e uma escolha de primeira rodada. Tudo isso foi pro Knicks. aí tem umas escolhas, bro. Pro Knicks foi o Corey Brewer também. E pro Denver foi Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari e Tim of the Games. Raymond Felton, é. Mas tem mais jogador envolvido aqui, cara, é muito caro. Costa Coupos foi pro Denver Nuggets, uma pique foi pra... Ah, caralho, muita gente. Nossa, até a pique que virou o Jamal Murray tava nessa troca. Ô, louco. E a pique que virou o Dario Charity também. Cara, o Charity eu achei que ia se encaixar no Suns, não conseguiu, não. Olha isso, velho. Que joga esse... Eu até esqueci do que ele tinha ido pra lá. Me perdi no jogo aqui. Cara, se perdiu a cesta do México, coisa linda de se ver. Ó, se step back. Ó, pergunta off topic. O que esperar do Lebron vindo para um playoff descansado depois de tanto tempo tendo que jogar pra dois nos seus times? Como assim? Ele tem que jogar pra dois nos seus times? Acho que ele quer dizer que nas últimas finais todas ele chegou meio cansado porque tava carregando o time nas costas, enquanto nessa ele tá mais descansado porque parou. Lebron descansado nos playoffs, é tempo que não acontecia isso. É, vamos ver, né, cara, que... eu ainda acho que o Clippers tem um time melhor do que o Lakers. Eu acho que o George de Kawhi é melhor que o Lebron e o Anthony Davis. Mas vai ser jogando, vai. É, o Lakers vai meio que perder essa vantagem se eles ficassem primeiro, ele vai perder a vantagem do mando de quadra, porque não vai mais existir mando de quadra, né? principalmente contra o Clippers, porque o jogo entre o Lakers e o Clippers, mesmo sendo mando do Clippers, tem, tipo, mesmo ou mais testadores do Lakers. É, então, é. No caso de uma série entre os dois, seria uma vantagem muito grande pro Lakers, que eles não vão ter mais. Cara, mas acho que vai ser uma final de conferência divertida de assistir, cara. Qual? Rockets e Lakers? Não, não, os Lakers e Clippers mesmo. Eu acho que não vai dar pra ser o Rockets esse ano, não, Rafa. Viu o Harden e o Westbrook como é que eles estão? Estão mais em forma do que o que eu. Mas, cara, eu detesto o Westbrook, eu acho o jogo dele horrível. Olha o tipo de carriola, né? Te amo, quer, não, cara, não faz isso, não. Os caras chegaram a banir o Spike Lee do Madison Square Garden, os Knicks se envolvem em muitas coisas bizarras. É, teve aquela briga com o Charles Oakley, né? O cara ser o algemado do ginásio. Teve. As caras são muito bons. acho que o Stephen Marbury, quando foi pra lá, reclamou também, ele saiu do Santos e foi pro Knicks, né? Ele reclamou também. Acho que o Knicks tem sérios problemas de administração, o ego do Dono é uma coisa complicada lá. o Spike Lee, ele até falou no documentário quantos milhões ele tinha gastado em ingressos, tipo, muitos milhões em ingressos. Ele nunca ganhou um ingresso, ele sempre comprou aquele ingresso dele. E aí os caras, não o suficiente, os caras não deixavam mais ele entrar pela entrada que ele entrava, que era tipo uma entrada de imprensa, assim, uma entrada especial pra não ter que lidar com todo mundo do público. Aí cortaram isso. aqui ó, o Harden tá fininho. É não, apareceu uma foto do Harden, ele tá tipo seco. Ah, cara, pro Harden a melhor coisa foi essa parada, porque todo ano ele chegava sem dar 100% dos playoffs, cansado. E essa parada que meio que nivela todo mundo. É, mas então, essa questão, todo mundo parou, né? Então, mas é que normalmente a maioria chegava bem e ele chegava cansado, agora meio que todo mundo vai chegar bem, então proporcionalmente pra ele é melhor. O Oeste, os únicos que chegavam bem assim nos playoffs eram o Warriors, cara. O resto, chegava todo mundo meio capenga. Olha o Neste de 3. Eu ia dizer, você não erra. Essa foi o Run and Gun, essa foi o 7 seconds or less. Essa foi a primeira 9 de 3. E você tem a sensação que o Nash vai ter que começar a fazer mais dessa grande ofensiva ofensiva. Cara, eu gosto do The Forever Alone no One ali. Eu gosto do Harding. Eu gosto muito do Harding, cara. É um estilo de jogo que eu gosto, que é muito ataque e pouca defesa. não, e ele, claramente, ele analisa matematicamente todo ataque nas melhores possibilidades de fazer, maximizar a chance de ele fazer um ponto, né? Por isso que às vezes ele cava a falta 5 ataques seguidos, por isso que às vezes ele abre pro cara chutar de 3, 10 ataques seguidos e o cara vai lá e erra 27 bolas de 3 seguidas, que é muito uma, é muito, bom, o General Manager do Rockets, que é o Daryl Murray, que é o cara totalmente moneyball, o cara, tudo no, tanto que trocou o pivô por mais um wing, né? E não tem pivô mais. Ele viu que nos números era mais eficiente. Mas porque o pivô dele era ruim, né? Era pivô pra enterrar os lobbies, não era isso? O irônico é que ele pegou o Covington que começou no Rockets e foi dispensado. Eu gosto do Covington, cara. eu gosto bastante do Covington na época dos Sixers dele. É um trend bom ali. E o PJ Tucker, né, cara? O PJ Tucker que tá fazendo o Rockets, tem alguma esperança. Aprendeu a jogar a bola com o Suns. Sim, caralho. O PJ Tucker é defesa e bola de 3 do corner. Só isso. Naquele time com Westbrook e Harding precisa de alguma outra coisa? Foi isso que eu falei. Na equação matemática era o jogador perfeito, né? O Covington era outro. O defesa e bola de 3. Vocês acham que é o melhor center da liga hoje? Olha, tenho minhas dúvidas como o Jokic vai voltar nessa fase magra dele. assim, o Anthony Davis é considerado center. Porque se sim, eu ainda acho que eu sou mais Anthony Davis. Ah, não, acho que não porque ele tem jogado com o Magui. É que ele consegue fazer o 5, né? Mas se não considerar ele, eu acho que o Jokic. Eu gosto mais do Jokic do que do Embiid. A galera tá botando o Embiid aqui, ó. Ah, não. Embiid. Embiid. Ele joga bem, mas não gosto dele, cara. Ele é muito... Ele fala mais do que joga. Ele joga bem, mas ele fala mais do que joga. O Embiid. É. Olha, o que tem potencial das vezes que eu vi é o Adebayo para os próximos 2, 3 anos aí. Potencial é o Eiton, né? Pelo amor de Deus. Também. Mas dos que eu vi, eu falei, eu não vi jogo do Eiton. Ah, tá. Justo. Próximo jogo clássico que a gente puder fazer, pega o melhor jogo do Eiton nesses últimos anos. Não, mas pra isso aí de dar jogo clássico vai estar com 50 anos já, pô. Esses jogos mais recentes não dá pra fazer porque pode dar problema de direito autoral na imagem. Ah. Outra pergunta. Olha o Ginobili cabeludo. Já tinha as entradas. O campo vai seguir esse nível absurdo ou vai decair? Eu acho que ele segue durante o tempo. Eu acho que ele segue mais algumas boas temporadas. Depois, quando ele for perdendo o físico, toda essa parte atlética dele, ele vai ter que ir adaptando de outras formas do jogo. Se ele não aprender a chutar, aí ele decai. ele precisa aprender a ficar minimamente confiável no arremesso. A ponta dos caras não deixarem ele livre pra arremessar. Cara, hoje quem fica livre assim é ele e o Ben Simmons, né? Rondo. 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 Rondo, deixa um livro. Ah, o Rondo. O Andrew Robertson. Lembra daquela do... Era Rocket Thunder. Aí o... O Robertson pegou a bola na linha de três e o Chris Paul foi fazer o switch na marcação. Quando ele viu que era o Robertson, ele ficou e falou No way! Ele gritou assim e saiu no microfone. Aí o Robertson arremessou de três e errou. É trash talk, né? Ó, a galera tá botando aqui, ó. Jokic melhor que Embiid. Embiid tem o melhor footwork depois do Hakim. Ah, o Embiid é um que podia voltar mais rasgado agora, né? Um pouquinho menos rasgado. Tem? O Embiid. É. Ele tem problema de joelho, ele... Ele precisa. Ele precisa ficar fininho, né? Twitch tá virando um YouTube. Aí eu não entendo muito essas coisas, Val. É, não entendi o que ele quis dizer. Você explique mais. É porque Twitch é lugar pra live, né? YouTube é lugar pra vídeo postado. Dá pra fazer live no YouTube? Dá, lógico. Mas meio que o mundo está encaminhando pra isso. A Deandre Eiton não é jogador pra first pick, cara. Depende do ano, né? Eu acho que é. Quais são as médias do Eiton? Ah, ele deve estar com uns 20 e 13, cara. Se eu não me engano. Vou entrar aqui. Deandre Eiton. 30 jogos, 25 como titular. Ah, teve aquele período que ele ficou fora, né? Teve. Suspense. 19 pontos, 12 rebotes. Ah, 23. Em quantos minutos? Em 33 minutos. Chutando 55%. Mas não chuta bola de 3, né? Não. Lance livre, 77, ok. Ah, não. São números bons. Vai 33 minutos. Chutando 15 bolas por jogo, né? 21 anos ainda. Se ele ficar saudável, ele vai ter bastante futuro, cara. É, só não sei por que ele tem essa cara de 33 anos de idade aos 21 anos, cara. Ele poderia ajudar a fazer um cabelo mais jovem, assim. E o contrato do Dan Drayton, 9 milhões e meio nessa. 10 na próxima e 12 team options na outra. Acho que 3 e 4 são team options, né? Oi? O ano 3 e 4 são team options. Ah, é coisa de... Ele estava falando da questão de direito autoral, por isso está ficando igual o YouTube e o Twitch. Ah, por causa do Twitch, entendi. Então, saiu uma resolução agora que é que a galera que fica fazendo live ouvindo música no Twitch não pode mais porque a galera fica ouvindo música de outras pessoas e as pessoas não estão ganhando... Ah, mas é questão de tempo até os caras verem. A grana que arrecada vai repassar uma parte. Tem que fazer isso. Daqui a pouco... Daqui a pouco os caras arrumam isso. Ó, já estamos no quarto quarto, né? A gente ficou falando em cima, mas acabou o terceiro quarto. Sam segue atrás. Agora que tem jogo. É. Nessas transmissões, normalmente... Ih, cortou um pedaço. Normalmente a gente cortou alguns segundos. E saiu o volume. Nessas transmissões, a gente presta atenção no último quarto. É. Leandrinho é o melhor brasileiro do ambiente, sem dúvidas. Eu também acho, cara. O auge do Leandrinho foi absurdo. Muito maior que do Nenê. É, o Nenê teve uma carreira mais duradoura em alto nível, mas o pico do Leandrinho com certeza foi o melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Um comentário, ó. P.J. Tucker, melhor pivô da NBA. Eu acho que ele quis digitar menor e saiu errado. O corretor mudou para melhor. Acho que ele é maior que o Chuck Reyes ainda, né? O Chuck Reyes era bom. O Chuck Reyes era o Earl Boinks dos pivôs, cara. O Chuck Reyes, quando o Yao Ming se machucou no início da temporada, o Chuck Reyes jogou todos os jogos de titular pelo Rockets e ele conseguiu um triple-double no jogo. O louco. O Chuck Reyes conseguiu um triple-double. Foi o ano seguinte que o Yao Ming se aposentou, se não me engano. Ele era 6'6, o Chuck Reyes. O cara tinha altura do Jordan e era pivô. Se o Warriors draftar o Lamello Boy na primeira pique, eu me marco. Ah, por quê? É isso. Não, é aquela questão. Tu drafta o cara que tu acha melhor ou tu drafta alguém que se enquadre... Digamos que eles tenham a primeira pique. Ou tu drafta um cara que se enquadre no teu time? Mas, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não tô vendo como é que tá o draft class desse ano. Eu sei que vem o Lamello só. É, tem o... Dizem que a melhor escolha pro Warriors seria o James Wiseman, que é um pivô. Tem, tipo, sete pés, sete e um de altura. E, no caso, seria o cara que falta no time porque eles vão ter o Curry pronto, o Clay Thompson pronto, Andrew Wiggins, de Small Four, o Draymond Green e um pivô, eles precisam. Então, se pegar um pivô bom desses, pegam esse James Wiseman e o cara vinga, aí vai ficar forte o time. Cara, o draft tá cara alta, é complicado, né, cara? Tem todo o magical history dele, precisa ver. E é o que eu tava falando, o pivô, ele tá fora de moda hoje na NBA, né, cara? Não é mais uma posição tão... imprescindível. O pivô ficou fora de moda na NBA quando eles mudaram a regra do All-Star Game. Em vez de ser dois armadores, dois alas e um pivô, para ser dois armadores e três frontcords. para poder tirar o pivô só. Foi naquele ano, não lembro qual ano foi, mas foi naquele ano que o pivô saiu de moda. Aqui, eu achei um bom, uma especulação boa. O Warriors vai draftar pensando numa troca com o Bucks pelo Yannis futuramente. Cara, assim, para o Bucks trocar o Yannis, não, mas se for pensar ou tu espera o contrato do Yannis acabar e pega ele de free agent ou vai ter que ser um sign-and-trade e se for um sign-and-trade vai ter que mandar salário para lá. Não, acho que não necessariamente. Ou vai, eu preciso encaixar, né? É, tem uma quantidade X que eu não sei de cabeça, mas se vocês tiverem caip, cap eu acho que não precisa não, viu, Val. Mas, enfim, eu acho que o Bucks não troca, não troca, não troca o Yannis e se for sign-and-trade é meio para onde o Yannis quiser ir, não a qualquer time. Ah, esse aqui é bom, ó. Impressionante, foi o Wes Ansel pivô de 6'7 nos anos 70. O Wes Ansel, para quem não sabe, foi o cara que ele foi draftar, ah, é um exemplo daqueles que a gente falou, tipo o Steve Nash, ele chegou no Bullets que tinha a pior campanha e ele chegou e transformou num time de melhor campanha, passou tipo de 20 e poucos para 60 e poucas vitórias, só com a chegada dele. E aí o cara ganhou MVP e Rookie of the Year no mesmo ano, no meio da era Bill Earth e Will Chamberlain. Wes Ansel, e ele foi campeão lá em 78 com o Bullets, mas acho que ele não tinha 6'7, acho que ele tinha um pouquinho mais, até vou olhar aqui. E ele morreu agora, faz umas duas semanas. É. Ansel. Depois ele foi técnico do Bullets também. Não, 6'7 daqui mesmo, o louco. 6'7. 13.8 pontos, 18.2 cabotes, 2.6 assistência. É mais um caso que os números não justificavam ele ser o MVP, ainda mais com o Will Chamberlain do primeiro ano no Lakers. Mas é que o cara pegou um time horrível e transformou num melhor time da conferência. Eu acho que ele foi GM do Wizards numa época também, se eu não me engano. Foi GM, foi técnico, isso eu lembro ali há bastante tempo. GM não lembro. Deixa eu ver. Acho que ele foi GM. Foi, entre 96 e 2003. Será que foi ele que fez a cagada do... Ah não, não foi. Esse foi o Jordan, foi o Kami Brown lá. Foi o Jordan que draftou, né? O Kami Brown? Não, mas ele não tava, porque ele foi de 96 a 2000, aí ele deixou de ser, aí ele voltou em setembro de 2001. Já tinha passado o draft de 2000. Então ele não tava no draft do Kami Brown. Porque ele ficou um ano fora e depois voltou. Caramba, tem todas as transações do cara como como general manager aqui, ó. Todo louco. Ele é basketball reference? É. É, ele não fez parte do draft do Kami Brown. Mas ele assinou o Charles Oakley como free agent. Quem? Charles Oakley. Ele jogou no finalzinho da carreira. Será que foi o Jordan que pediu o Jeller? Tipo, o melhor amigo do Jordan no Bulls. Eu não sabia disso, não. Sim, o Jordan ficou puto que trocaram ele pelo Bill Cartwright. E ele ficava fazendo bullying no Bill Cartwright. sendo que o Carter era muito mais velho do que ele. Aí disse que o Bill Cartwright um dia chegou e deu um um paratiqueta nele. Eu já vi essa história. Aí o Fênix, o Santos tá demorando pra encostar no placar? É, mas o Santos era assim, cara, dava dois minutos e era vinte pontos. Grant Berry. Outra especulação boa aqui do Rafael. Se o Yannis não ganhar o título no próximo ano, ele vai dar uma de Durant, Malone e tentar em outro time. Eu acho que enquanto ele tiver condições de ganhar no Bucs, ele segue no Bucs. No instante que ele está... que ele não tem mais chances, enfim. O Bucs tá em primeiro com a melhor campanha da NBA. Enquanto ele estiver nessa condição, pô, que cenário é melhor do que esse que tu tem o melhor time com a melhor campanha? Melhor do que isso? Não tem. Não, é que assim, pra começar, eu acho injusto você colocar o Durant e o Malone no mesmo saco, tá? É diferente. O Malone, ele saiu, acho que no último ano só e foi pro Leicester. No último ano, com 40 anos de idade. 40 anos de idade ele queria ganhar um título. O Durant não, o Durant tá pulando de time em time. Ele, agora eu quero ganhar, ele vai pro Golden State, agora eu quero ser estrelinha, ele vai pro Neto, sabe? Então, é diferente um pouco. E eu não acho que o Dianne não vai fazer isso, não. Tem uma fala que alguém falou uma vez quando compararam a situação do Durant com o Lebron que foi pra Miami. Aí alguém escreveu assim, não lembro quem era, botou assim, o Lebron se juntou aos seus amigos pra derrotar os seus inimigos. E o Durant se juntou aos seus inimigos pra derrotar os seus amigos. Eu achei muito bom, porque é meio que isso mesmo, né? É. É. É que assim, o jeito que o Durant saiu, as caras perderam pro Warriors foi 4x3 aquela série? Foi virado de 3x1 pra 4x3. Então, muito perto, cara. Aí você vai e vai pro outro time, cara, é complicado. Imagina tu ser o Russell Westbrook e só te vem a notícia assim, então, teu companheiro aí de lutas nos últimos 6, 7, 8 anos decidiu ir pro time que vocês quase lhe derrotaram. Imagina tu é o Russell Westbrook e recebe essa notícia, velho. Pois é. Tu deve querer matar o cara, velho. E não tem como não também, né, meu? É. Mas... Então, assim, eu não acho que o Genos vai fazer isso. O Durant é meio... Eu não sei, cara. O Durant, ele tem... Eu gosto muito dele como jogador, mas ele tem sérios problemas, cara. Eu ficava discutindo com um menino de 15 anos na internet é uma coisa na cabeça, cara. Então... Não, parece que o Nash... Olha o Jalen Rose. Parece que o Nash não erra, né, meu? Toda hora que eu vejo ele arremossar a bola, entra. É mais ou menos isso. Não é refalto. Ó, aqui com certeza esse comentário é de um torcedor do Thunder. Ele botou a gente perdeu uma vantagem de 3x1. Cadê? Pode ter sido um do Warriors na final, mas eu acho que... Ah, aí a gente perdeu uma vantagem de 3x1. É, foi. Acho que eu perdi o Warriors. Olha isso, velho. Ah, eu escuto o áudio dos dois segundos na frente de vocês, porque eu escuto o áudio do jogo pelo computador e vocês escutam na transmissão. Então eu tô sempre ouvindo os dois segundos antes, então às vezes eu dou spoiler de uma coisa que vai acontecer. O Caio Stoudemire na frente de jogo 3 dessa série, ele jogou acho que 20 minutos por causa de falta. Eu não sei se foi não, hein. Tem que botar o óculos. E por que ele trocou de número? Porque ele era 32 antes, né? Ele começou 32, é. O ano que ele começou ele foi 32. Eu acho que tinha alguém usando o 1 quando ele começou. Ah, pode ser. Vai ter que aposentar as duas dele, que nem o Colby, então? Não, não tem que aposentar nenhuma, cara. O 1 é do Booker agora. Aposentar não, colocar no Ring of Honor. É, mas a gente chama de aposentar. O 1 é do Booker, cara. Se aposentar 1 é por causa do Booker, não é por causa do Stoudemire, não. Ah, é? Dele é 1 também. Aí, tá vendo, cara? Kurt Thomas é uma tristeza. Tá dando umas travadinhas no jogo? Eu vou fechar essas outras abas aqui, porque eu acho que tá... Acho que pra mim tá normal aqui. Tá bom? Pra mim tá. Quinta falta do Duncan. Agora travou. Agora o quê? Travou? Agora tinha dado uma travadinha, voltou. Eu vou fechar os outros programas tão abertos aqui no meu computador tão abertos aqui no meu computador, porque faz diferença. Tão douto, hein, Duncan? Jogando com cinco faltas. O Duncan ou o Stoudemire? Cinco faltas o Duncan. É, o Stoudemire saiu. É, o Stoudemire saiu, acho. Kurt Thomas é um dos caras que jogou até há 40 anos, né? Uhum. Tipo, vinte e poucos caras na história do NBA passaram dos 40. Ele foi. Ele era um deles. No Knicks. Ah, lembra um time do Knicks ali? Mais uma parada de gestão que tinha o Kurt Thomas, idoso, o Rashid Wallace, idoso. Eles começaram a pegar uns caras muito velhos. O Marcus Camby, idoso, no final de carreira. Todos os caras de 39, para o jogo. Nenhum sentido. Agora uma pergunta completamente aleatória. Vocês acham que o Ginobili jogou mais que o Oscar? Na temporada regular. E agora, o Alberto acho que ele quer decidir o melhor som americano da história, é isso? É, acho que sim. Ah, é difícil, né, cara? O Oscar nunca jogou na NBA. Outro dia veio parar para mim um vídeo do Oscar disputando um campeonato de três na Europa. Tipo da NBA. Cinco, 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 né? Ele acertou vinte e duas das vinte e cinco. Caralho, quase tão bom quanto o Booker, então? O Booker foi quantas? Ah, não sei. É que agora eles colocam ponto, né? Tem bola dobrada. Ah, tem aquela bola verde que ele acertou 19. É, não, tem... Agora tem uma fileira inteira que vale ponto dobrado. A última bola de cada uma vale ponto dobrado. Então, é complicado a pontuação. Não, é aquela bola verde-limão do Mountain Dew. Acho que valia mais ponto, nem lembro, né? Ah, então... Putz, sei lá. Eles ficam inventando uma regra, cara. Aí não dá pra comparar gerações, né, também. Um jogo que eu quero fazer aqui... Não, eu falei que aí fica ruim de comparar gerações, porque se um cara tem uma pontuação e o outro tem outra, não tem que comparar. Não, eu ia dizer que um jogo que eu quero fazer aqui, futuramente, é o jogo do Pan de 87, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Putz, esse é legal mesmo, cara. Esse é legal. Aí sim, o Oscar... Mas esse eu já assisti há uns... três anos atrás. Tinha no YouTube e eu assisti. Aí o Oscar meteu muita bola, meu. Ele meteu muita bola. Faz um pouquinho mais de tempo que eu assisti. Era um gatilho, meu. Pegava, arremessava, acertava. E era só... E o Brasil era muito... Meio run and gun nesse sentido de ficar achando umas bolas de três, porque, meu, os caras eram loucos. Os caras pegavam e nem tinha de três ali. Não tava nem aí. Novitski foi o maior estrangeiro da história da NBA. Normalmente, eles tinham um estrangeiro, o cara que... Por exemplo, se bolar João, nasceu na Nigéria, mas ele fez college e tudo mais, então ele não conta como estrangeiro. Como o international player que eles falam, né? Tipo o Duncan. O Duncan nasceu nas Ilhas Virgens, sei lá o quê. Ah, mas Ilhas Virgens é colônio dos Estados Unidos. Mas não é Virgens Britânicas? Não, não sei. Mas, enfim. Tem a seleção deles lá. Ele joga o campeonato de basquete. Mas ele não é uma greve de universidade, então ele não conta como international player. Eu acho que só pegando esses caras, international players, pra mim, é o Novitski sim. Deixa eu pensar. É, acho que seria o Novitski mesmo. Espera aí que eu vou dar um pause play de novo aqui. e estiquei a tela. O que eu fui inventar de fazer? É porque estava desincronizado o áudio. Espera aí. Espera aí. Estraguei o jogo. Agora está com as barras pretas do lado. Sei lá, agora está com a barra preta do lado. 8%. Está sentindo limitado. Ah, aqui, vou conseguir arrumar. Não? Deixa eu ver. Não. Ah, vai ficar assim agora até o final, gente. Eu tinha tomado cuidado de fazer o arquivo direitinho para não acontecer essa parada das barras pretas. Exatamente aqui, ó. Quem sabe, faz ao vivo, bicho. Estamos sujeitos a essas coisas. Olha, cheguei até a cortar o cantinho da tela para não ficar assim. Ó, cinco pontos. 13,58. Falta no quarto. Ah, acho que eu consegui. Espera aí. Espera aí. É, conseguiu. Só esticar um pouquinho mais. Foi? Aí. Acho que foi. Foi quase. Foi quase, mas foi. Aí, foi. Quase. Não vou mexer mais porque pode piorar. Ah, cortou o reloginho. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Cortou o reloginho. Agora foi. Com o reloginho e tudo aí. Voltamos à programação normal. Ó, tava seis pontos com 13,58 ainda. Toda mais volta. Pois é. Vavo, dá uma olhada no OBS. É uma ferramenta melhor para fazer streaming. Não no meu computador que o meu computador não aguenta. Ele começa a travar. Eu já testei. É um programa feito para fazer streaming. Só que aí, tu instala no teu computador. Esse que eu tô usando, ele é online, né? No meu computador trava. Toda Maia. No Bruce Bowen. Bruce Lee Bowen. É. É. É a diferença do outro. Não, dizer que o Bruce Bowen é o caso raro do jogador que mete muito a bola de três e é horrível no lance livre. Cara, eu não sei, eu não gosto do Bruce Bowen, cara. Ele acha muito sujo. Temos alguns exemplos. Que triste. Compra um SSD. O meu HD é SSD. E ainda assim já não travava. Desculpa, cara. Eu já testei todas as opções. Aí quando eu descobri o StreamYard eu comecei a fazer aqui e vi que não travava. Cinco pontos. 2,55. Vou deixar o Merle na defesa. Bell. Três pontinhos. 2,42. E o Leandrinho enquadra, né, cara. Mesmo jogando mal ele terminava a maioria dos jogos do Suns. que aí que falam, né, que o line-up titular do basquete não são os cinco que começam, são os cinco que terminam, né. Lou Williams. Eternamente Lou Williams. Hã? Lou Williams, né? Sim, sim, exato. E o quinteto mais comum dos Suns era esse. Era Nash, Rajabel, Leandrinho, Merion e Stodemeyer. Meu franchise player Laurie Markkinen vai ser o maior estrangeiro da história sem clubismo. Viu que ninguém comentou esse comentário, né? Você simplesmente ficou na tela. Tá, ele é... Eu também acho que é sem clubismo, igual eu quando falo do Suns, cara, sem clubismo nenhum. O Spurs abriu mais dois. Vocês estão ligados, é que eu sou torcedor do Rockets e eu fiquei sabendo, mas eu não sei o quão verdade era. E antes do Chris Paul ser trocado pelo Westbrook, rolou um boato que ele ia ser trocado pelo Laurie Markkinen e o Chris Dunn. Cara, eu lembro que rolou muito rumor nessa época, mas não cheguei a ver esse, não. ia trocar o Chris Paul pelo Markkinen e o Chris Dunn. Dizem que estava tudo certo e o Bulls deu para trás na última hora. Também. Eu acho que eu não trocaria, não, cara. O que o Bulls ia fazer com o Chris Paul? Pois é. Porra, não? Foi falta isso? Claro que não. Porra. A narração está atrasada, né? Eu não conferi isso. Um ponto, um ponto. Um minuto e treze. É agora. É agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não obedeceu ao técnico. Oi? Demorou mais de sete segundos. Ih, o Lucas saiu. Lucas saiu. Volte, Lucas. Voltou? Solta o key and roll. Cara, você vê o passo aí. Faltando 30 segundos. Um ponto na frente e a gente me solta esse passo. É muita frieza, né, cara? As últimas duas sextas, o pick and roll dos dois, né? Agora está chegando, logo mais estará chegando o momento crucial desse jogo. Acho que eu diria da série, viu, né? Nem do jogo. Da série. Da franquia. O torcedor, eu não vi essa passo reta. Tinha um torcedor... É, eu vi, eu vi. Cai. Cai. Aí, ó. É agora, não é? É agora. Acho que sim. Está vendo que os dois que foram suspensos nem pisaram na quadra. Não dá nem para ver na câmera. É, então. É o que eu estava procurando agora. Só atualizando, galera, o que a gente falou no início da transmissão, para quem está agora. Os Todemeier e o Boris Diehl, por causa desse lance, eles invadiram a quadra na briga e acabaram suspensos do jogo seguinte. E aí o Sun se deu mal, porque não tinha pivô, não tinha big man no jogo seguinte. E o Warrior foi ejetado desse jogo, mas no jogo seguinte ele já estava de volta, então não fez diferença. Ah, o Todemeier aparece ali nessa câmera lá atrás, fazendo nada. Está de pé, só. Será que rolou uma politicagem aí? Ah, eu acho que sim, cara. Ah, está ali, olha, o Todemeier. Ah, mas ele nem se mete. O Warrior foi ejetado. E só. E aí o Santos ganhou o jogo e achou que estava tudo certo. Aí veio a punição posterior. Mais ridícula da história do NBA, cara. O Phoenix também ganhou o jogo e o San Antonio está em grande problema aqui. Roger Bell foi ganhando um fulho técnico por ganhar o Robert Ory. Ory já ganhou uma falta técnica. Só ele. Fazer um fulho técnico analisando o jogo entre Pacers e Pistons, naquele que teve a maior briga da história do NBA. A questão é que... Márcia de balas. É muito difícil conseguir esse jogo completo, porque se alguém sobe no YouTube, a NBA vai lá e derruba, tá ligado? É. Eles não querem isso. O próprio jogo, esse do Lakers e Kings, que eu fiz a transmissão, que é o jogo da arbitragem controversa, todos os outros jogos da série, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, tem inteiro no YouTube numa qualidade perfeita. O 6 não tinha. Aí eu consegui achar num canal um jogo que estava faltando o início e num outro canal um jogo em italiano. Aí o que eu fiz? Eu montei o início em italiano com o final desse outro jogo, com uma imagem de transmissão da época, assim, tipo, TV Espanha, sabe? Umas coisas assim. Porque os caras, se alguém sobe no YouTube, eles vão lá e cortam, tá ligado? Porque eles não querem esses jogos pra galera assistir. Esse é da briga, possivelmente não vai ter o jogo inteiro. Vai ser difícil conseguir. Ah, agora é o finalzinho do jogo. É o finalzinho, acabou, né? Pode ser quando o 97 ia tempo. Estava no 97 ou 93, não estava? O Santos fez 8 pontos de vida. Aí agora os caras me interessam, filho. Mas... O Santos got robbed, isso é verdade. O Santos got robbed. Vocês acham que o Santos ganharia... Ganharia, ganharia do Jazz na final de conferência e ganharia do Cavs fácil na final também. Tenho a menor dúvida. Os melhores times dessa season eram o Santos, o Spurs e o Mavericks. Viu que o Nash errou o lance livre? Ele já tinha errado um também. Ele erra quando pode, cara. Essa é a qualidade dele. Erra quando pode. Tem um vídeo no YouTube do Nash agora... Do Nash agora aposentado, que ele cobra 100 lances livres e acerta 98. Tipo, numa quadra, assim. Vai acabar, 102 a 98. Aquele Cavs na final já foi meio surpresa, né? Já foi meio o Lebron botando a bola embaixo do braço e carregando o time nas costas. Foi Cavs e Pistons, né? Menos quando ele passava a bola para o varejão. Hã? Foi Cavs e Pistons, né? Foi aquele que, em um dos jogos, ele marcou os últimos 25 pontos do Cavs. Pela conta. É, eu acho que foi. Acho que foi, sim. Lebron. Quem que era o time? Era tipo o Larry Hughes. E o Gauskas, varejão. Daniel Marshall, em fim de carreira. Eric Snow, em final de carreira. Quem que era o armador, cara? Não era o Sasha Pavlovich? Não, não. Ele era do time, eu lembro. Não era o Daniel Gibson? Também era do elenco. Mas não lembro que era o... Não, acho que era ele que armava. O Eric Snow, não era? Como sabe? Não lembro. Final de jogo. Cara, o Leste já era muito fraco desde essa época, já, né, cara? Aí, para o ano seguinte, veio o Big 3 do Boston, né? Aí, meio que... Cara, e aí foi a última vez que eu tive esperança do Santos ganhar um título. Acabou? E agora vem algo nada a ver aqui. Ah, da transmissão. Ah, um jogo contra o Celtics. Acabou. Acabou, acabou. Voltamos nós à tela. Steve Nash comenta futebol. Não sei, comenta. Cara, o Steve Nash... Eu não sei. Acho que ele tem um time com o Robert Sarver lá na Espanha, na segunda divisão. E o Nash joga bem pra caramba futebol, velho. É, eu sabia que ele jogava, mas jogava tão bem assim. Ou jogava bem tipo... Não, acho que ele teve chance de ser profissional, acho que nos Estados Unidos. Ele foi chamado pra jogar profissionalmente. Porque ele não é um cara de 1,90m, né, mano? No futebol, o cara é um gigante. É, igual o Iberto. É que o Iberto era NFL, né? Qual que era o time do Jazz de 2007? Carlos Buzer, André Quirilenco Quirilenco Quem mais? Basicamente isso. Tô entrando aqui pra Jazz 2007 Carlos Buzer Vou falar todos Lou Amundson Rafael Baby Araújo Na verdade, o Baby Carlos Buzer Ronnie Brewer Dee Brown Em final de carreira Jerron Collins Derek Fischer Teve essa, né? Tá ligado que eu... Não lembrava dele, não. O Derek Fischer, ele é o jogador que mais disputou séries de playoffs Ou mais ganhou séries de playoffs Porque nesse... Entre as duas passagens vitoradas do Lakers Ele jogou no Jazz E ele ganhou mais umas ali Aí por causa disso ele fica na frente do Robert Torrey No total Sabia, não. Gordon Girichek Matt Harpring André Quirilenco CJ Miles Acho que era o rookie aqui Paul Millsap Já era Ah, o Paul Millsap Mehmet Okur Roger Powell E Deron Williams É isso Mas, ó, o Millsap Millsap tinha 21 anos E 6.8 pontos por jogo Ele ainda tava começando Né, tava bem no comecinho E o CJ Miles tinha 19 também Ele era novinho CJ Miles que foi direto da High School O que mais? Nuggets não tava forte nessa temporada? 2007? Boa pergunta Eu acho que não, cara 2007, vamos ver Eu vejo no celular Porque se eu for no computador Eu tenho medo de travar 2007 o Nuggets classificou em sexto E pegou E perdeu pro Spurs na primeira rodada É isso 4x1 4x1 Ganhou a primeira em San Antonio E perdeu os 4 hits Grant Hill tava no Audi Na época de Suns Na real Não que ele tenha jogado mal Mas ele se machucou bastante Não, não No Suns? Não O Suns ele tava saudável É que ele não tava no auge técnico O auge técnico dele foi Detroit Completamente No Orlando ele chegou a pegar playoff Pegar all-star, né Ainda, eu acho É Antes da lesão Só que a lesão dele foi muito grave Ele quase morreu na mesa de operação Tem essa história Quando ele foi operar Ele quase morreu Febre que não parava de subir e tal E aí Quando ele voltou Ele voltou pro Suns Que na época tinha um departamento médico fudido E aí ele conseguiu Voltando a jogar Voltando a jogar Mas nunca mais foi o mesmo Jogava muito ainda no Suns E no final do jogo Jogou tipo até 40 anos, não foi? Quase 40 anos no Clippers No finalzinho ali junto com o Blake Griffin e tal Ele terminou no Clippers Grant Hill Mas acho que ele não pegou o All-Star Game ainda mais no Suns, né Não, não Ele jogou no Suns dos 35 aos 39 anos, né Ah, mas saudável aqui, ó Perdeu pouquíssimos jogos É, então Ele jogava bastante, sim A frequência dele É, no Magic No Magic ele chegou a perder um ano inteiro aqui Ele não jogou nenhum jogo Mas chegou a ser All-Star Na temporada depois dessa Ele ficou uma temporada inteira sem jogar Na temporada seguinte Ele foi All-Star de novo Cara, ele jogava muito Era o Grant Hill Eu lembro de usarem o termo Point A primeira vez que eu lembro de usarem o termo Point Forward Era com o Grant Hill Que é tipo o armador Que é a Point Gardner Que leva a bola Não que não houvesse isso antes Mas enfim Eu lembro de ouvir pela primeira vez Esse termo com o Grant Hill É, acho que eu já lembro De ter ouvido isso mesmo na época Parece que eu ouvi antes Depois também Não lembro muito não O Deron não é White Chocolate Não, Deron não é White Chocolate é White Chocolate é White Chocolate é White Chocolate Os dois são brancos Mas não são os mesmos Tudo bom, Val? Bom, putz, cara Chegou um pouquinho atrasado Mas logo mais Eu vou subir no YouTube Acho que quando parar Quando subir lá Umas oito horas Eu publico inteiro Se quiser assistir de novo Ou aqui na Twitch também Dá pra assistir Os próximos dias Antes deles apagarem A gente já falou do Sheck Por que o Sheck não deu Liga no Suns? Acho que porque Ele já tava muito velho Não, não só isso O time do Suns Era muito rápido O Sheck já era muito devagar Na época que ele tava no Suns Ele tava muito pesado Eu lembro de assistir os jogos Cara, era assim Corria Leandrinho Stoudemire Nash Mas agora eu não lembro quem tava Passavam os quadros Da meia-quadra Demoravam uns dois, três segundos Passando o Sheck Na meia-quadra Eu falei Cara, não tem como E mesmo assim Ele mandava uns vinte e dez No Suns É, dezoito pontos Oito ponto quatro rebotes Em trinta minutos Hum? É, dezoito Dezoito oito em trinta minutos O Sheck O Sheck É E o elenco do Suns Lua Monson De novo Eu tinha lido o Jess Tinha ele Tem um brigo Matt Barnes Rajah Bell Boris E o Goran Dragic Já tinha Jared Dudley Robin Lopes No Suns Cara, não lembrava disso Como eu não lembrava disso Jogou um tempão, cara Não, não Não me lembrava disso faz tempo Ah Não me lembrava disso Não, lembrava dele lá Mas não me lembrava Steve Nash Sheck Jason Richardson Jay Rich E aí um monte de Bama aqui Stroll Mile Swift Toda maior Jason Richardson Que tirou O Nash do Suns Tirou? Ah, ele foi na troca Não, não Essas fofocas Desse time Ele transformou É do Nash Ah, tem essa história? Tem Não, mas Qual foi? Foi uma troca Do Jason Richardson Uma dessas Enfim Não, então É que tiveram que trocar ele Não dá O time era do Nash Aí Aí O O clima Tava muito ruim Tiveram que trocar Tem alguém que ama o Dragic Dragic Ele começou no Suns Ele foi pro Rockets Antes de voltar pro Suns Jogou um tempo no Rockets Era o É Ele Ele era do Suns Ele foi trocado pro Rockets Acabou o contrato Ele assinou pro Suns De Frey E era ele Olha que Era ele e o Kyle Lowry Os dois armadores do Rockets Os dois Antes de bombar mais Ele foi trocado Pelaquele Aaron Brooks Aaron Brooks Que teve um ou dois anos Que ele jogou muito bem Não, no Suns Não, no Rockets No Rockets Ele ganhou Most Improved Player Um ano Ah, é? 20 pontos por jogo Sei lá quantos Ah, o famoso time do Suns Com três armadores Né, cara O O O O Dragic E o Isaiah Thomas E o Isaiah Thomas Cara É só lamento Esse time foi horrível Qual o Suns melhor? 93, 2000? Aí Cara, sinceramente Eu não vi muito O Suns de 93 O Suns do Barclay Mas acho que o maior impacto Pro jogo Foi o Suns de 2000 mesmo Não do ano 2000 Mas esse de 2005 Até 2007 Que é Com Nash Rajabel Leandrinho Eu acho que isso impactou mais o jogo E Eu acho mais legal de ver É, aquele Suns teve a parada De chegar Dos caras trocar pelo Barclay Que ela troca lá Do Eles deram horror na sec E os caras meio Nada a ver Aí pegaram o Barclay No primeiro ano do Barclay Foi MVP E Quase campeão Seca pelo MJ Tinha que passar De um tal de Jordan Né, cara É complicado Mas Assim Então Um time melhor Cara Não dá pra saber qual que é O que eu mais gostei de ver Foi esse de 2005 2007 Vavo, você Contra ou a favor da volta Nessa temporada Cara Eu acho que a NBA Tem estrutura Tem dinheiro Tem as pessoas certas Pra montar um esquema seguro Pra todo mundo Esse esquema de fazer na bolha Lá A gente sabe que não é uma bolha Mas Eu acredito que dê pra voltar Sim Mas tu viu que o Kyrie Irving Se opôs assim Bizarramente contra Né O irônico é que ele não vai jogar Eu tenho muita dificuldade Eu não sei o que o Kyrie fala Mas tem que decidir Essa parada aí Dos jogadores Se o jogador não quiser jogar Vai ter jogador que não vai querer jogar E aí vai ser punido Vai perder salário Pode não jogar Sei lá, né É Qual o lance do Kyrie Eu sei que eles estão fazendo reuniões Porque tem algum grupo de jogadores Que não quer voltar Liderados pelo Kyrie Irving Mas eles não deram Não deram maiores explicações Tem a ver Tem a ver com racismo também Sim, que ele botou Por motivos da luta contra o racismo Tem a ver com a covid Tem a ver com Como um protesto contra Todo mundo O protesto contra o racismo Só dá onda de protestos John Walls está recuperado Não sei Acho que ele está para voltar Ele ia ficar essa season fora É, eu não sei se com o atraso da volta Ele volta a jogar Mas eu acho que não Porque o dele foi Aquiles também, né Foi Dentro de casa Acabei de ouvir minha mulher gritar Patrulha Canina Lá da sala Que é o desenho preferido Do nosso filho Gente, acho que Batemos duas horas de live O papo foi bom O jogo foi bom O Lucas está esperando um pouco Ele não sabe ainda que o Estuda Mais A série foi ruim E o Warriors Deal Foram suspensos É Quando é que eles anunciaram Lembra disso? É? Você lembra quando foi anunciada a suspensão? Puta, eu lembro que eu vi só no Eu não acompanhava muito Essa época eu assistia no First Row, né Então eu não acompanhava muitas notícias Eu só assistia os jogos Quando eu entrei no jogo Os caras estavam falando Mostrar a escalação Eu falei, não é possível, cara Cadê? Está faltando E aí eles foram falando No meio da transmissão Que eles tinham sido suspensos Eu falei, puta, não acredito Então eu descobri assistindo O quinto jogo Tipo o Ronaldo na Copa de 98 Que saiu a escalação Com o Edmundo Lembra disso? Pois é Como assim o Edmundo E Beberto no ataque? O que houve? Aí começou o jogo E estava o Ronaldo lá Ah, era erro Os caras escreveram errado Nossa Pois é Gente, vamos nos recolher Agradecer ao Lucas Pela sua estreia Como comentarista Nas transmissões ao vivo Do Bunchakalaka Quando quiser Fazer um próximo aí Pegar um jogo histórico Ou marcar mais um Não precisa ser do SANS Até agora Não repeti nenhum time Essa quarta Não tem nenhum time repetido Vamos lá Eu prometo que Falando dos Falando dos outros 29 times da NBA Eu consigo ser imparcial Do SANS Eu não consigo não Eu devia ter botado Minha camisa do Eric Bledsoe Que eu usei no basquete Que me xingou uma vez Você não merece usar, né? Ainda do Judas A camisa do Judas Eu não quero estar aqui Nossa, eu dei uma travada Que eu não ouvi Não, eu falei I don't wanna be here A frase dele No cabeleireiro É No salão de beleza Vou lá, gente Vou lá 10 horas Hora do jantar Do meu filho Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Vou subir agora Vou baixar o arquivo Demora um pouquinho Eu subo no YouTube Quem quiser assistir Vai falar o cuidado pra sempre Beleza? Valeu, Lucas Valeu, Vavo Até o próximo Não sei quando Nos veremos novamente Já que o basquete Nos veremos ao vivo novamente Já que o basquete Deve voltar a estar em 2021 Mas a gente marca mais uma live No futuro Vamos sim Sem problemas Valeu, galera Obrigado aí Até o próximo vídeo no canal Até o próximo ao vivo Até Tchau 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 Tchau